Eu brinco pois, como brinca uma criança Papel de seda na ponta da lança Ela canta a tradição Do coração encarnado E o verde da esperança Nessa selva imensa Flores de papel grepão Isso é tradição Na copa do chapéu Márcia Siqueira Moça bonita Voz apoldada Verde veludo Lua no céu Dança das flores do meu boi bumbar Dança das flores do meu boi bumbar É encarnado e branco encarnado É encarnado e branco encarnado É encarnado e branco encarnado A galera cantando com a base É encarnado e branco encarnado Dança das flores do meu boi bumbar Dança das flores do meu boi bumbar Vem! Vou levantar meu canto Pro meu boi bumbar Vai lado corrido Vou levantar meu canto Pro meu boi bumbar Mãe cartilina Vive meu boi vai chegar Mãe cartilina Vive meu boi vai chegar Vai balanciar Meu corpo Meu corpo Meu corpo vai balanciar A galera vai cantar Oi balancio 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 Oi balancio Eu quero ver balancio Oi balancio 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 Oi balancio Eu quero é ver balancear Oi, balanceou, balanceou, balanceou Oi, balanceou, eu quero é ver balancear Oi, balanceou, balanceou, balanceou Oi, balanceou, eu quero é ver balancear